Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo episódio do Modo Carreira com a equipe do Londres FC aqui no DLS 24 e já temos aqui novidades na janela de transferências, vai tá saindo aí a primeira classe em breve mas provavelmente, né, do jeito que a FTGE vai tá saindo bem caro essa primeira classe, por volta ali dos 900 diamantes o que não vale nem um pouco a pena a gente tá gastando, né e uma parte ruim também pra quem tá buscando esses tipos de jogadores aqui é que quando chegar a primeira classe, esses jogadores eles não vão aparecer nas janelas de transferências até sair a primeira classe então quem vai reupar o Bellingham, eu aconselho a segurar um pouco, pelo menos até sair aí a primeira classe mesma coisa vale aqui pro Kane, o Romero, entre outros jogadores aqui todos esses oito, eles vão segurar aí, não vai dar pra contratar na janela de transferências assim que chegar a primeira classe aqui no jogo o que chega daqui é 19 horas, tô gravando um vídeo aqui de madrugada rapaziada enfim, estamos aqui com o nosso equipe humilde, né, nosso time bem humilde aqui praticamente quase todo mundo, né, carta comum temos o Art Cruz, contratamos aí no Jogador Secreto no primeiro episódio da série e o Immobile que é o nosso capitão vamos aqui pro jogo contra a equipe do Alava pela Copa Desafio Global inclusive eu não vi o meu grupo na Copa Desafio Global vamos dar uma olhada aqui no nosso grupo nosso grupo tem Atlético de Madrid, Pedreira Alava e Nottingham Forest é, eu acho que só o Atlético de Madrid que vai ser Pedreira aqui no nosso grupo enfim, vamos aí para a partida vamos pro jogo agora dá pra dar o tapa aqui na frente, ó que eu não tava conseguindo fazer no primeiro episódio ó como é que é apelão esse tapa nossa, o goleiro pegou, mano o goleiro defendeu a queima-roupa vamos cobrar aqui o escanteio mandar aqui na cabeça de quem, vamos ver do Dabó ali eita Dabó, boa que isso nosso lateral esquerdo aí 55 de overall conseguiu fazer o gol aí, manos não foi nem de cabeça foi de pé mesmo lembrando, rapaziada pra quem não sabe dar esse tapa aqui na frente eu ensinei no vídeo de ontem Immobile que é isso? o goleiro comemorou o gol do Immobile, mano como assim, velho? olha só o goleirão tá vendido o goleiro Benito Immobile só chutar ah, bateu mal bateu mal dessa vez o Immobile lembrando que a meta é fazer 50 gols com o Immobile nessa temporada, né bom passe chutou tá faltando pontaria, hein tá faltando pontaria no Immobile tapa na frente, o goleiro adiantou tome tome, golaço golaço, fala dele fala dele, rapaziada Siri Immobile o goleiro adiantou só um pouquinho que tapa lindo de cobertura dele guarde pros boa, mais um gol 4 a 0 por enquanto, o único jogo difícil mesmo foi o último que a gente jogou no episódio ontem, né mas geralmente essas primeiras divisões são as mais fáceis que corte que corte nossa bateu pra fora Immobile de novo opa mais um tapa de cobertura que isso de cobertura o cara é especialista mais um gol dele aí 5 a 0, né eu quero chegar logo nas primeiras divisões, né porque essas divisões iniciais são bem fáceis, rapaziada chutou nossa na trave é, acabou aí o jogo, rapaziada 5 a 0 tivemos aí 2 gols do Immobile não, foi hat-trick do Immobile mas ele não ele não levou a bola pra casa então se o jogador ele for substituído ele não leva a bola pra casa só se ele ficar até o final, né tivemos hat-trick de assistências também aqui do Ramirez bom, consegui dobrar as moedas aqui ganhei 88 moedas inclusive eu tenho que juntar moedas aqui pra poder passar pra próxima divisão, né eu não posso dar mole, rapaziada aqui no estádio de instalações preciso de 15 mil eu tô com 12 mil e eu quero já evoluir logo uma arquibancada logo no talo, né pra gente já ficar despreocupado com pelo menos uma de todas as outras aqui arquibancadas só que qual sai mais barata vamos dar uma olhada aqui essa aqui no 20 sairia por 1.300 acho que não vai valer a pena deixa eu reiniciar aqui 1.300 eu acho que vai ser caro essa aqui no 51 eu acho que é 49, né 49 sairia por 1.200 tá um pouco mais barato e essa última aqui sairia por quanto? por 1.400 é, geralmente vai ficar nessa faixa de preço aqui mas tem que ver qual compensa mais, né não adianta ver só o preço tem que ver qual que vai pagar mais esse aqui vai me dar quanto? esse aqui vai me dar 8 moedas a mais 8 moedas a mais pagando 1.400 esse lado aqui vai me dar 4 moedas a mais ou seja, metade então esse aqui já não vai valer a pena e esse último aqui vai me dar quantas moedas? vai me dar 6 moedas esse aqui dá 8 e esse aqui dá 6 é, esse lado aqui é o que mais compensa de início, né pra gente upar até o talo então vou ter que juntar 1.400 moedas pra upar logo ele inclusive deixa eu dar uma olhada aqui se o estádio ele não tá mais caro bom, fiz a projeção aqui e o estádio continua no mesmo preço vamos ter que gastar por volta de 9.100 moedas pra tá upando ele aqui pra mais de 85 mil de capacidade rapaziada então continua a mesma coisa que o estádio mas uma coisa que aumentou aqui que eu vi na conta de um inscrito foi o agente lendário, né é, com certeza aumentou aqui ele custa ué o agente lendário ele aumentou e o agente raro ele abaixou, mano o agente comum eu não lembro quanto que era o agente raro ele custava 225 moedas agora tá 150 e o agente lendário ele custava 350 diamantes agora tá 375 é a única coisa que eu vi aqui que aumentou e olha só já tá aparecendo um jogador raro aqui na janela de transferências rapaziada já tá aparecendo um jogador raro porém não temos moedas e temos que focar ali também no estádio, né senão a gente não passa de divisão tem um jogador aqui brasileiro também carta branca 57 de overall overall baixíssimo e é isso vamos aqui pro próximo jogo dessa vez contra a equipe do Zouli que está na terceira colocação então a gente não pode perder esse jogo porque se perder vamos perder a liderança do campeonato vamos pra partida vamos lá pro jogo estão vindo aí no 4-4-2 mesma formação que a gente dá o tapa dá o tapa dá o tapa que ele não pega dá o tapa que ele não pega ah não que isso eita ah mano mas roubaram o gol do imóvel roubaram o gol do imóvel foi o Art Prouse mano o imóvel ia fazer um golaço ali um tapinha de cobertura o goleiro não ia pegar o Art Prouse tirou em cima o Art Prouse virou zagueiro o zagueiro virou atacante todo mundo inverteu mano eita o zagueiro veio pro ataque imóvel eita tá bem marcado bolão golaço baita assistência aí do imóvel achei que o Art Prouse ia dar ali uma bike um escorpião mas deu foi um voleio ali meio que sem sair do chão né vamos lá pro segundo tempo por enquanto o imóvel ele não fez gol né porque tiraram o gol dele simplesmente o Art Prouse agora dá pra fazer eita defesaça inclusive eu aumentei o volume da narração rapaziada então não sei como é que vai tá aí pra vocês se vai tá muito alto ou se vai continuar abaixo igual no primeiro episódio mas se tiver muito alto deixa aqui o feedback de vocês nos comentários que eu abaixo pra vocês no próximo episódio ó o Dabó mandou pra fora bola 1 vai ter que ser de cobertura é o jeito ah foi pra fora dessa vez foi pra fora faz imóvel faz que é tua boa mais um gol aí dessa vez o primeiro do imóvel nessa partida né depois eu vou mostrar aí a artilharia pra vocês acho que ele já chegou aí a 13 ou 14 gols tocar aqui pro jogador o Van de Berger terminou aí o juizão vamos ver que vai ser eleito o homem da partida será que vai ser o Art Prouse o cara que deu uma de zagueiro foi o imóvel bom aqui na janela de transferências dessa vez não apareceu nenhum jogador raro rapaziada dessa vez foi só os jogadores aqui comuns mesmo inclusive se eu jogar mais uma partida aqui eu vou tá abrindo o Dru League Live aí vai ser bom que eu vou tá farmando moedas mais rápido rapaziada e farmando alguns diamantes também aqui pra gente poder upar logo o nosso estádio no próximo episódio na divisão academia aqui nós temos os líderes com 12 pontos 100% de aproveitamento o Chaves perdeu aqui os seus 100% de aproveitamento deve ter empatado o último jogo o artilheiro é o imóvel que tem 11 gols aqui 11 gols na divisão academia e mais 2 gols aqui 2 não 3 né mais 3 gols na copa desafio global próximo compromisso agora vai ser contra a equipe do Swansea pela copa bronze vamos ver como é que tá a copa bronze aqui a copa bronze nada mais é do que a copa da liga então vai ser uma copa bem fácil mesmo a copa que vai ser difícil aqui entre aspas né vai ser a copa desafio global que é a champions league que vamos ter aqui as equipes mais fortes as equipes mais poderosas aqui como o Atlético de Madrid vamos passar aqui o Barcelona tem o Milan entre outros times esse grupo tem o Tottenham aqui lembrando que mudou o logo de todo mundo né ninguém tá com o mesmo logo ó o Birmingham ficou quase igual ao logo deles enfim o Arsenal aqui também ficou bem parecido eu gostei desses novos logos rapaziada o que que vocês acharam comenta aqui embaixo vamos aqui para a próxima partida contra a equipe do Swansea vamos pro jogo já adianto aí que eu tô poupando o Immobile rapaziada que ele tá cansado aí do último jogo vou deixar ele pra entrar aí no segundo tempo caramba a formação deles aqui é 3-1-4-2 creio que creio que seja essa a formação vambora Ward Pro dá pra chutar daí golaço golaço dessa vez o goleiro aceitou né o chute ali de longe a bola pegou uma baita curva ali eita tomei uma bolada nas costas boa foi nada juiz nem inventa de dar pênalti isso vamos puxar o contra-ataque errei errei o passe boa esse zagueiro aí merece aumento mano linda bola tá livre hein tá livre é tu e o goleiro Ward Pro golaço mentira boa tava impedido não? acho que ele tava bem ajantado vamos ver é tava atrás da linha da bola se posicionou muito bem né rapaziada bola voltou nos pés dele ali dentro da pequena área Ward Pro bateu mal é vamos colocar o Imobile pra campo por enquanto 2x0 tá tranquilo a vitória né Suncian chegou com o perigo aí duas vezes mas não conseguiu fazer o gol o Ward Pro chutou pegou o goleiro será que dá pra fazer gol olímpico? eu vou tentar nossa rapaz quase que tomou ali o goleiro hein vou cruzar aqui na área agora eu vou treinar primeiro gol olímpico eu acho que deve ter mudado rapaziada porque o jeito que o goleiro pula mudou tome mais um gol tome mais um gol gol do Van de Berg boa nossa tomou o gol de escorpião o goleiro que humilhação hein o Imobile entrou pra humilhar o goleiro eita vou tomar nossa mano até a máquina dando o chutão aí é esculacho que isso por essa eu não esperava ó o lançamento tome nossa passou raspando a trave faltou pontaria minha dessa vez por muito pouco não saiu mais um hein é vai terminar aí a partida 4 a 1 rapaziada 4 a 1 essa partida primeiro gol que a gente tomou fim de papo foi na copa né lembrando que não foi no modo carreira foi em copa ó o técnico ó o técnico ficou loucão mano o Ars Prouse foi eleito aí o homem da partida então tá aqui rapaziada parabéns você desbloqueou do League Live onde você pode desafiar pessoas do mundo todo e ganhar prêmios incríveis ok não não quero jogar agora não vou jogar mais tarde inclusive tem aqui o torneio acho que eu posso jogar o torneio com vocês em live amanhã é eu vou jogar o torneio com vocês na janela de transferências quem nós temos aqui não temos ninguém interessante né é inclusive o torneio ele não vai tá dando o agente lendário isso é ruim mas pelo menos bastante moedas a gente pode ganhar nesse torneio aqui galera dá pra gente farmar bastante moedas aqui com esse novo torneio coletar aqui a recompensa tem aqui também o passe eu tenho que farmar o passe passe aqui no final ele dá um agente raro o que já é bom pra melhorar a nossa avaliação de time inclusive o passe vai acabar daqui a dois dias então tem que farmar logo rapaziada tem que farmar o passe logo nessa conta aqui enfim então é isso rapaziada esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado no próximo episódio vou tentar aí opar o nosso estádio pra gente depois já partir aí pras contratações vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu fui e até o próximo vídeo